Então está aí o exemplo de vida que é a Tia Varina, conhecida pelas pessoas como a Varina Martins. E nós queremos também demonstrar para todos vocês um exemplo da projeção ou do desdobramento que a gente realmente sai fora do físico quando a gente dorme. E a Tia vai passar para nós aqui. Tia, quando a senhora dorme, então a senhora sai pela cidade, a senhora consegue ver o supermercado. Consego. É. É. Aí a senhora vai para onde mais, além do mercado do Zezinho? Ah, na cidade inteira. Aquela rua que eu conheço, que eu trabalhei, mas eu vou na cidade inteira. Ah, que bom. Na cidade inteira. E aí quer dizer, a senhora até sente que quando a senhora dorme, aí a senhora sai do corpo, a senhora tem mais liberdade para andar, para visitar. E não depende também da cadeira de rodas, porque é uma coisa só do corpo físico, não é isso? É. Então, o que a senhora mais vê quando a senhora está fora do físico, assim? Quando a senhora está dormindo e passeando pela cidade? Ah, eu vejo muita coisa, muita coisa. É, né? É. Nem dá para contar tudo aquilo. Nem dá para contar tudo aquilo que eu vejo, né? É. Agora, uma curiosidade minha, colocar um pouco de brincadeira na conversa, e quando a senhora sai fora do físico, normalmente tem forró, a senhora já foi lá? No forró, eu nunca fui. Nunca, eu não conheço esse negócio. Ah, sei, então. Mas a gente está só brincando, é só para animar. Não, eu sei, eu sei. Eu nunca fui. Mas o importante é isso. Eu vou na missa, vou na missa, vou na reza, tudo eu li, mas o forró eu nunca fui. Ah, é. Não, mas isso aí é porque a senhora não gosta, a gente sabe, mas é só brincadeira, né? Não, eu sei. É, mas o importante é a gente registrar que a senhora está num corpo que está na cadeira de roda há 13 anos, né? 13 anos, é. E quando a senhora dorme, a senhora consegue sair pela cidade, sentir a liberdade, né? É, é. Ver como estão as coisas, as construções, né? É, ver tudo. Então. Ver tudo. Isso aí também é mais um exemplo de vida para as pessoas, né? Que a gente realmente está sempre livre, está sempre, mesmo ainda no corpo físico, mas a gente ainda tem a liberdade quando dorme, quando a gente sai do físico, a gente pode passear, pode presenciar todas as coisas, né? É. Então, só vamos. Você quer saber do caso, até na conhecida, ele tem sonhado que eu vou? Não, mas a senhora vai, não é? É, eu tenho a conhecida. É, a senhora sai do corpo físico e viaja. É, eu ando lá fora tudo. Isso, a gente vai onde gosta, né? É. Visita a igreja. Porque eu ia muito lá, né? Agora eu vou no sonho. Eu ia muito lá. Pois é. Agora eu vou no sonho. Pois é, mas o importante é ir, né? É, é ir. Ir no sonho, até complementando a brincadeira, fica até mais barato. Agora precisa pagar ônibus, né? Na verdade. A gente viaja, tia, através do pensamento. É. O nosso veículo de locomoção é o pensamento. É o pensamento. A gente pensa lá e tá lá. É, na verdade. Mas que bom, isso aí também é um exemplo que a senhora está passando para muitas pessoas, né? É. Conferir exatamente isso. E tá aqui também uma prova, a senhora é católica, tem gente que nasceu, né? E a senhora é feliz, né, tia? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso aqui é importante. Então vamos fechar com chave de ouro isso. É. A senhora vai dizer comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Nós somos muito felizes. É, graças a Deus. Nós somos muito felizes. Isso. É. Então. Graças a Deus nós temos conosco a dona Alvarina. É. Isso. Que é o exemplo de vida. Obrigado por existir, dona Alvarina. Obrigada. Nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.